Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um momento Saberes e Viveres. Meu nome é Felipe Passos e eu vou começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelo preto, uso um óculos de armação azul. Hoje eu estou vestindo uma camisa preta e por cima dessa camisa um jaleco branco. E aqui atrás de mim tem um painel com a logomarca da Prefeitura do Caminho de Educação. Gente, o tema que a gente vai conversar hoje é pegada hídrica. Você já ouviu falar disso? Pois é. Você sabe que tudo que você carrega, tudo que você compra, está carregando aí com você litros e mais litros de água? Por exemplo, uma roupa, para ser produzida essa roupa foi usada água na irrigação do algodão, foi usada água na tintura dessa roupa. Então, tudo que a gente consome tem uma água que está ali escondida, que ela foi usada para produzir. E essa água a gente pode chamar, a gente dá o nome de pegada hídrica na agricultura, na indústria, enfim. Para conversar melhor sobre esse assunto, eu trouxe aqui para conversar com a gente, direto lá da Secretaria de Meio Ambiente de Feira de Santana. Vamos dar as boas-vindas a João Dias. Ele é pedagogo, especialista em meio ambiente, técnico em recursos hídricos e educação ambiental. Ele é membro do Conselho de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Feira de Santana e várias outras funções que ele tem, que ele já me contou, viu? Então, seja muito bem-vindo, João Dias. Nós agradecemos, Filipe, o convite. Também, na oportunidade, eu gostaria de elogiar a sua iniciativa de falar sobre pegada hídrica, visto que pegada hídrica é o custo invisível da água, que a maioria de nós, nessa sociedade atual, uma sociedade muito agitada, muito corrida, não percebe que, além da água que vimos diretamente o consumo, existe água invisível. Então, eu estou muito feliz por ter sido convidado para conversar com nossos alunos do sétimo ano, das nossas escolas, sobre esse assunto, que é um assunto que envolve todas as pessoas. Elas, querendo ou não, elas estão envolvidas nessa questão. Com certeza, João. Muito obrigado mais uma vez por ter topado e bater esse papo com a gente. Então, conta um pouquinho para a gente sobre a sua história em relação ao meio ambiente, que eu vi que ali nas suas formações e vivências, tudo está voltado para o meio ambiente. Então, como é que surgiu esse interesse em educação ambiental, em proteger os recursos hídricos e os recursos naturais, não só da nossa cidade, mas de toda a região? Olha, visto que eu escrevo, nós, escritores, acreditamos que tem pessoas que são escolhidas pela família ou por alguém, e essas pessoas escolhem o que querem ser. E tem outras pessoas que são escolhidas, de alguma forma, para ser. Então, tem uma diferença, escolher o que quer ser e ser escolhido para ser. Então, eu acredito que fui escolhido para ser, para ser um ambientalista, ser defensor do meio ambiente e ser defensor da vida das pessoas. Então, eu tenho uma relação muito antiga com a história de Feira de Santana, está no meu sobrenome, é João Dias de Santana. Geralmente, quem não é de Feira, não tem o de. Então, no meu caso, tem de Santana. Eu sou de uma comunidade de pescadores muito antiga. Muitas pessoas não conhecem a história de Feira de Santana. E Feira de Santana tem oito distritos. Os distritos de histórias mais conhecidos é a Maria Quitéria. E depois, o que eu nasci, Ipô-Sul. Ipô-Sul tem uma igreja construída, na beira do Rio Jacuí, de 1650. Igreja de Santa Luzia. Então, a fazenda Mergulho, que é de meus tataravós, bisavós, e hoje é nossa, é uma colônia que agora se transformou em colônia. É uma comunidade de pescadores que tem uma cultura ímpar e uma preocupação diferenciada com o meio ambiente por conta da relação que a gente sempre teve com o Rio Jacuí e com a natureza. Eu acho que eu herdei isso do meu pai, que é indígena, ou descendente de indígena, da tribo ou dos povos Paiaiás e Quiriris, da comunidade amarela, no mesmo distrito. E minha mãe, que veio do município de São Gonçalo, de uma comunidade também antiga, no distrito de Mercês. Ou seja, meu pai era descendente de indígena e minha mãe de quilombola ou de pessoas escravizadas. Então, está no meu sangue a questão do meio ambiente. E agora, passou na TV aí, algumas pessoas assistiram, porque passou no Bahia Media, passou no Bahia Rural. Minha filha está inventando um plástico comestível e ela disse que se inspirou em mim. Por isso a TV veio me entrevistar, eu participei da matéria. Então, assim como eu herdei dos meus antepassados a preocupação com o meio ambiente, os meus filhos e também netos, que agora já estão netos, já se preocupam com o meio ambiente. Minha neta é de quatro anos, o pai dela é doutor, mas ela disse que quer ser ambientalista, já não toma refrigerante, já não usa canudo, uma série de coisas já preocupadas com o meio ambiente. Então, essa é uma parte de minha história sobre meio ambiente, que tem muito a ver com Feira de Santana e também com a Bahia, porque a cultura dos pescadores, onde eu nasci, ela é super, e é interessante que a própria Prefeitura de Feira vai produzir um documentário sobre a história do distrito de Poaçu, no que diz respeito à sua cultura. Eu vou dar só uma pincelada. Por exemplo, as pessoas na zona urbana, elas comem moqueca. Na verdade, elas não comem moqueca. Elas comem peixe cozido ou peixada, porque quiabo é que faz quiabada, feijão é que faz feijoada. Faz sentido. Elas comem peixe cozido, elas comem peixada. A moqueca é o que se faz em Poaçu. Moqueca vem de um processo de moquear o peixe. Então, quando você moqueia o peixe, aí é moqueca. Fora isso, é peixada. Então, as pessoas foram enganadas há muitos anos na cidade, e a gente faz questão de explicar isso. Que legal. Gostei de onde vem, né, sua vontade de falar de meio ambiente. É justamente uma questão de raízes. Achei muito interessante. Então, quando a gente fala de uso de água, algumas pessoas têm a sensação de que a água está desaparecendo, sumindo do planeta. E não é bem assim, né? Já me perguntaram em sala de aula, por exemplo, que eu sou professor de ciências, se quando a água passa pela usina hidrelétrica, ela some, ela desaparece. E não é assim que funciona. Já que ela não desaparece, explica pra gente como é que o ser humano estraga, né, entre aspas, a água que vai ser usada nos mais diversos processos, desde a indústria até dentro das nossas casas, né? Olha, é interessante que existe no planeta o ciclo da água. Os oceanos, eles participam com a questão da evaporação. A água evapora-se, forma nuvens. Eu estou explicando rapidamente, você é professor de ciência, e tem a questão dos alunos. Quando as nuvens são deslocadas por corrente de ventos, acontece encontrar correntes com a temperatura mais alta, e aí ocorre a precipitação, que é a chuva. Ela cai no solo, e através das correntes de riacho, córregos, chega aos rios, dos rios, ela volta para os oceanos. Nos oceanos é salinizada, mas quando acontece a evaporação, porque as moléculas de sal, elas são mais pesadas do que da água, o sal não sobe, então a água sobe doce. Esse processo também infiltra a água nos lençóis freáticos e nos aquíferos, e daí vêm as nascentes que também formam os rios. Todo esse processo é chamado de ciclo da água. Agora, o que tem acontecido no planeta, por conta da ação antrópica humana, é que a água não está sumindo de forma geral, mas a água está sumindo de determinadas regiões, porque a água tem se deslocado com o planeta doente. Por exemplo, o distrito de Poaçu, onde eu nasci, vários riachos de Feira de Santana, conhecidos, hoje eles não têm mais água, e na minha infância eu pescava. Então, agora os riachos sumiram, a água não sumiu, ela mudou de local, isso tem acontecido, em várias partes do mundo, tanto é que existe hoje seis milhões de pessoas que saíram de seus países que são chamados de refugiados do clima. Então, é bom que as pessoas entendam essa questão, a água não sumiu, a água se deslocou em algumas situações. e além dela não sumir, o ser humano acaba adicionando algumas substâncias nessa água. Nos processos de agricultura, de indústria, nos centros urbanos, é adicionado à água, fertilizantes, remédios no esgoto, por exemplo, o próprio esgoto, substâncias químicas, tóxicas. Então, todos os processos que o ser humano usa, a água, ela sai desse processo contaminada, deixa de ser aquela água que estaria potável. Isso, Pedro. Pronto. Quer fazer um comentário sobre isso? É porque eu me segurei em não falar diretamente dessa parte, porque a gente vai abordar quando nós falarmos dos tipos de pegadas hídricas. Pronto. Outra expressão que a gente usa quando fala de pegada hídrica é a água que não se vê. Então, já que o nosso tema hoje é pegada hídrica, fala um pouquinho mais para os nossos alunos sobre essa água que não se vê, sobre a água que está escondida por trás dos produtos que a gente consome. Então, para que os nossos alunos possam entender o que é pegada hídrica. Quando você anda na beira do mar, num local da areia, onde a onda foi e voltou, aí você anda, você olha para trás e vê suas pegadas. Então, o que é pegada hídrica? Na verdade, a pegada hídrica é nosso rastro de nossa vida, como nós gastamos água, diretamente ou indiretamente. E esse indiretamente tem a ver com a revista Planeta, que eu estou aqui, e com o comentário que você fez sobre o custo invisível da água. Essa água que não se vê é que está embutida naquilo que nós usamos. Eu estou pegando na camisa. Uma camisa de algodão, se nós contarmos todos os três tipos de pegada, pegada hídrica verde, pegada hídrica azul e pegada hídrica cinza, vai chegar a 15 ou até 17 mil litros para produzir uma camisa de algodão. E, infelizmente, essa que eu estou usando é de algodão. Eu comprei branca porque também é uma opção que as roupas brancas, por não desbotarem, elas são mais duráveis e diminuem a pegada hídrica. Então, o custo invisível é isso, é basicamente a água que a gente gasta na alimentação, no vestuário, na produção de outros bens que a gente não vê, mas a água está sendo gasta. Pronto. E essas categorias, achei interessante que você trouxe essas categorias de pegada verde, azul e cinza. O que elas significam? Olha, a pegada hídrica verde é a água de precipitação, ou seja, a água da chuva ou de névoa, que cai nas plantas verdes do planeta e vai também se acumular no solo e alimentar as árvores. Por serem verdes, na sua grande maioria, então chama-se de pegada hídrica verde. A pegada hídrica azul é o uso da água ou a retirada da água dos rios, dos lagos, das lagoas, dos subsolos, para fabricarmos os produtos. Chama água azul porque esse é um conceito apenas para água doce. A gente não pode incluir o mar em água azul. E nós utilizamos essa água azul, e vai entrar no que você falou antes, para diluir a água utilizada no processo industrial. Então, esse processo industrial, a água poluída, precisa receber água azul até ficar no nível aceitável de ser devolvida ao meio ambiente. Então, quando você mistura água azul com água de processo industrial, surge a pegada hídrica cinza. Então, nós temos pegada hídrica verde, pegada hídrica azul e pegada hídrica cinza. Muito bem, muito bem. Quando eu estava pesquisando um pouquinho para poder ter essa conversa com o senhor, eu vi que uma estatística assustadora, que para produzir um quilo de carne vermelha, carne de boi, de vaca, são gastos em média 15 mil litros de água para um quilo de carne. Eu fiquei bem impactado com essa informação. Quais são os outros itens e serviços que acumulam maior pegada hídrica, senhor João Dias? Olha, quando em 2002 foi criada a pegada hídrica no planeta, a intenção era fazer o que você acabou de perguntar agora. Levar ao conhecimento das pessoas para que nós passássemos, conhecendo a pegada hídrica, utilizar a água de forma mais racional. Então, vamos lá, 15 mil para produzir um quilo de carne bovina. Se for em fazendas de cativeiro, ainda passa disso. Se for vaca, porque come mais do que o boi, também passa disso. Então, vamos ver também as outras carnes. O cordeiro, se for carneiro, 8.700 litros para produzir um quilo. Então, o que eu aconselho? Comer bode do sertão, porque aí, visto que ele não come ração e nem pastagem, ele se alimenta de ervas, seria o ideal para quem gosta de carne vermelha, consumir os bodes do sertão. Carne suína, 6 mil litros de água. E carne de frango, 4.700 a 5 mil. Agora, um dos maiores problemas nessa questão de produção, que entra também o algodão, que você falou, para produzir um quilo de algodão, se gasta, em média, 14 mil litros de água e um quilo de café, 19 mil litros, você tem que pensar em tomar algumas providências para diminuir esse custo. E o Brasil tem o maior custo, ou a maior pegada hídrica, da América do Sul e do Caribe. Por quê? Porque a pegada hídrica do brasileiro é 5.559 per capita por pessoa, ano. A do mundo é 3.700. Então, a gente tem uma pegada hídrica maior do planeta. E essa aula eu achei muito importante, porque vai ajudar o brasileiro, no caso aqui, nossos estudantes, e com as redes sociais, eles terminam sendo multiplicadores a refletir sobre esse custo invisível da água. Nós abordamos aí a questão das carnes, mas nós poderíamos também pensar em ficar um dia da semana sem comer carne, se você for adepto da carne vermelha, pelo menos um dia. O planeta ia agradecer. Ou então optar pelo frango, porque gasta menos água. Ou então optar pelo peixe, que gasta menos ainda. Nós temos que aprender, mas é importante não só aprender, como é importante colocar em prática. Praticar, com certeza. Isso. A prática é essencial no que diz respeito a muitas atividades da vida, principalmente quando a gente fala de pegada hídrica. Aí já puxou, já caímos na próxima pergunta, que seria justamente sobre as nossas atitudes. Às vezes a gente pensa que, para resolver determinados problemas, isso aí só está nas mãos, nas costas, dos grandes empresários, das grandes corporações, dos políticos. e quando, quando, na verdade, a gente poderia começar a tomar algumas atitudes. Então, o senhor já trouxe algumas aí. Tem mais alguma coisa que nós, cidadãos comuns, podemos fazer para ajudar nessa questão da pegada hídrica? Olha, a gente pode fazer e muito. Primeiro, a Constituição Federal do Brasil, no artigo 225, ela fala sobre a questão de cuidar do meio ambiente. E lá diz que é responsabilidade de todos, do poder público e da coletividade. Então, nós estamos inseridos na coletividade. E como coletividade, a gente deve identificar onde é que está o maior custo invisível da água e fazer um esforço para diminuir isso. Por exemplo, quando for comprar uma calça jeans, mesmo que ela custe um pouco mais cara, seria ideal comprar uma melhor, porque a durabilidade é muito maior. Além disso, o jeans é uma calça aceita no mundo para qualquer evento. você pode ir para uma festa ou você até pode ir para um evento mais formal com uma calça jeans, desde que ela seja um pouco mais cara, um pouco mais trabalhada. Então, você teria, para produzir uma calça jeans, entre 6 mil e 700 litros, a 10 mil litros de água, mas você comprar duas ou três, porque comprou uma inferior, termina aumentando o custo invisível da água na produção. Então, essa é uma atitude, olhar o que comprar. Uma outra coisa, quando a gente vai escovar os dentes, lavar o cabelo, a gente deve ter cuidado com o chuveiro e com a torneira para não manter aberto nesse período. aí também ajuda a diminuir a pegada hídrica do Brasil. Por 10 minutos, o chuveiro aberto, um chuveiro normal, se gasta 200 litros de água, mas você pode cair para 50. Existem descargas, por exemplo, que vai de 15 até 30 litros de água por cada descarga, de acordo com a marca e o luxo da descarga. Então, se você vai tomar banho, não faça xixi no vaso, faça xixi no banheiro, que a água vai diluir e você aí vai economizar essa água. tem essas questões. Quando você sentar em um bar e quiser, por exemplo, tomar um líquido, é bom refletir que para produzir um litro de refrigerante varia entre 518 e 600 litros de água para produzir o refrigerante. Só que o refrigerante, quando você fizer xixi, ainda vai produzir água cinza. Se você usar água, você também vai produzir água cinza, mas ela está mais fácil de ser diluída ou de ser reaproveitada. E também não pode esquecer que para produzir um hambúrguer daqueles grandes que passam na televisão aí, chega a 2.700 litros de água. Então, que tal comer um pão com manteiga, optar pelo misto para diminuir esse custo? Então, são situações que a gente pode contribuir com o planeta e com a pegada a ele. Um smartphone, eu estou falando do smartphone 3, mas a gente já tem smartphone, acho que é 12 ou é 13. O 3 precisava de aproximadamente 1.000 litros de água. Agora estamos falando em 3.000, 4.000 para produzir um smartphone. Então, se você tiver um smartphone, tente passar mais tempo com ele, não troque, porque as pessoas estão com a mania de querer trocar sempre. Então, não troque. Enquanto o smartphone estiver, bom, vamos pausar isso, funcionando, vamos usar. A mesma coisa acontece com as pessoas que têm uma certa condição financeira melhor. Elas trocam de carro continuamente, só que para produzir um carro pequeno, eu não estou falando nem de USB, que é a moda agora, mas um carro pequeno, a gente chega a gastar 40 a 100 mil litros de água e tem alguns que passam disso. Então, toda vez que você troca o carro, há um gasto absurdo para produzir outros carros. E a sociedade, ela aprendendo sobre isso, ela pode ser ajudada e ajudar o planeta. Quando eu digo que ela pode ser ajudada, a gente tem que perder aquela ideia que o meio ambiente é algo exterior. Nós somos meio ambiente. e, por conta desse equívoco, as pessoas descartam lixo, as pessoas poluem os mananciais, achando que o meio ambiente é algo exterior. E não é. O que a gente faz com o meio ambiente, ele dá de volta. O meio ambiente é bumerangue. Eu vou dar uma pincelada rápida. Por exemplo, a doença da urina preta, a doença de Rafa, que está por aí falando. Os lugares que falaram que a doença surgiu e as águas que falaram que a doença surgiu, se fizermos uma avaliação mais aprofundada, nós vamos ver que esses lugares estão com muito mercúrio no lodo. Então, na verdade, o mercúrio está voltando para dentro de nós através do peixe. Então, é bom o ser humano refletir e não achar que estamos em um barco diferente. Nós, João e Felipe, e quem está nos assistindo e quem está em nossas casas, é bom pensar. Estamos no mesmo barco e, às vezes, você está no oceano, você olha para o lado e vê outro barco. Só que esse barco não tem outro. É. O planeta é um só, na verdade. E aí, quando eu estava ainda vendo sobre pegada hídrica, que eu vi que o Brasil aparece em quinto lugar, desculpa, em quarto lugar no ranking de pegada hídrica no mundo. Ele só perde para a Índia, China e Estados Unidos. Qual é a sua visão sobre esse lugar que o Brasil ocupa, sendo que é um dos países que mais tem mananciais, mais tem recursos hídricos no mundo? Olha, o Brasil tem ainda pouca preocupação com a questão de economizar água. O Brasil, segundo a ciência, o Brasil é o maior detentor de água doce do planeta disponível. Primeiro, é o Canadá, mas o Canadá está em geleiras. O Brasil tem água disponível. nós temos o maior rio do mundo em extinção e em volume que é o Amazonas e muitos outros grandes rios. E também nós temos a Quifero que está relacionada com um dos melhores e maiores do mundo. Mas, por conta disso, a gente age de forma despreocupada na proteção dos mananciais e esquece da pegada hídrica. Por isso que o Brasil tem uma pegada hídrica alta. existe publicações que mostram que, fazendo alguns tipos de análise, nós temos a maior pegada hídrica do mundo. A China tem 16% da pegada hídrica do planeta. É a maior. Mas por que a China é a maior? Eles têm 2 bilhões e 300 milhões de habitantes. A Índia é 13% da pegada hídrica do planeta, mas a Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes. Nós só temos 220 milhões. se você fizer esse comparativo que a ciência faz, aí o Brasil vai para o topo do ranking. Proporcionalmente, né? Isso. É muito oportuno essa aula para que a gente entenda que há uma necessidade premente do brasileiro se preocupar com pegada hídrica e economizar água. Beleza. Olha como passou rápido. Está vendo aí? Nossa aula está chegando ao fim. Adorei saber mais sobre esse conteúdo, João Dias. E vocês aí de casa, gostaram? Curtiram? Aprenderam? Espero que vocês coloquem em prática isso que a gente discutiu aqui. João Dias, tem mais algum recadinho para o pessoal de casa sobre pegada hídrica? Olha, eu gostaria muito que as pessoas de casa raciocinassem sobre a nossa existência no planeta e a relação que a gente tem com a água, porque a pegada hídrica é uma espécie de orientação ou monitoramento ambiental de como a gente vive. Então, daqui para frente, se você não faz, repense o que comer, repense o que vestir, repense no modo de vida, porque só tem um barco e nós estamos no mesmo barco. Era isso, um abraço, gostei muito e se houver oportunidade, a gente pode continuar ainda em outras ocasiões falando sobre pegada hídrica, porque é um assunto muito interessante e muito atual. Pronto, muito obrigado mais uma vez, João Dias, foi um prazer conversar com você sobre esse assunto que é tão importante, certo? Galera de casa, a gente se vê semana que vem com mais um assunto. Tchau, tchau! Tchau, tchau!